Boa noite, gente. Meu nome é Giovanni Augusto. Trabalho muito nessa área de comunicação visual, mas eu sou técnico. Eu não tenho empresa, eu não imprimo. Quero ajudar muita gente a ganhar dinheiro com a comunicação visual. Vejo muito sucesso com algumas pessoas, mas vejo muitos fracassos também com outras pessoas. Então aqui, hoje eu tirei o dia para me separar algumas coisas, porque eu estou vendo que 90% dos clientes que eu atendo aqui na minha região, eles são focados em lona e vinil. É preço de metro, é preço de metro de adesivo, é preço de metro com adesivo em pressão e recorte, é preço de metro de lona, de fachada. Enquanto alguns dão preço de metro, outros que são mais ativos, que são mais inteligentes, eles dão preço do serviço. É uma grande diferença que nós temos nisso. Então, aí eu fiquei procurando nas minhas coisas, algumas coisas que eu poderia mostrar para fugir dessa coisa, dessa mesmice de só imprimir lona e adesivo. E muitas das vezes, nós não sabemos por que as empresas hoje não têm o sucesso esperado pelos seus gestores. Eu publiquei algum tempo atrás no meu Facebook e no meu blog, falando sobre custo, custo de impressão, custo de máquina. E teve muita polêmica, porque eu fiz um cálculo assim simples, porque 90% das pessoas que estão nessa área, eles iniciaram numa plotterzinha de recorte. Depois o financiamento ficou mais acessível, as máquinas de impressão digitais ficaram mais acessíveis, eles entraram em financiamento, compraram máquina à vista, e aí começaram a trabalhar na área, de fato, dessa impressão digital. Só que a impressora digital, ela gasta tinta, ela gasta solvente, ela gasta cabeça, ela gasta dump, ela gasta cap. Enquanto a impressorinha plotter de recorte, a única coisa que ela gasta é o rolete, que a gente chama de pit-hole, e a base de corte é a agulha. Eu, esse dia, peguei uma máquina, uma K1 da Holland, que já tinha mais de oito anos, que ela não dava manutenção. Joia, que impressora digital, hoje, que de seis em seis meses, oito em oito meses, não tem que chamar o técnico para fazer a manutenção dela. Então eu separei algumas coisinhas para vocês terem abertura de mente, abertura de entendimento, para vocês agregarem serviço no trabalho de vocês. Eu quero que vocês agregam, eu quero que vocês ganham muito dinheiro, eu quero que vocês estejam trabalhando de uma forma agradável, eu quero que vocês estejam de uma forma alegre com o que estão fazendo, e principalmente ganhando dinheiro. Porque quem trabalha de graça não conhece, porque nem relógio, ele precisou ter pilha ou dar corda. Então aqui, eu estou vendo, eu tenho um cliente meu, que ele imprime esses protetores de tanque para a moto. Esse dia eu fiz um cálculo, ele ganha, em média, 600 reais por metro quadrado. A impressão normal, é uma Holland que faz, mas ele resina. Se vocês estão vendo a resina, isso agrega valor. Então, ele pode usar a tinta original, ele pode usar o adesivo 3M, é de 3000, então ele pode gastar dinheiro com isso. Mas por que? Ele agregou serviço. Vocês veem muito o Holland ou Mimar, que imprimindo esses adesivinhos para chaveiro, o cara entrega lá por metro quadrado, 25 reais por metro quadrado, com recorte. Vai lá, duas mil bolinhas. Aí o cara resina, cada bolinha custa um real. Quanto sai o metro? Dois mil reais. Então, por que que não compra uma resinadora? Ou começa a fazer, esse dia eu estava num cliente, ele pegou uma seringa de vidro e resinava as bolinhas. E se agregar serviço, e se agregar mão de obra, e se agregar qualidade dentro desse seu trabalho. Eu peguei um book que a Holland me deu há muito tempo, e ele mostra muita coisa aqui do que as máquinas Holland, elas são capazes de fazer. Tem um adesivo? Tem. Tem um monte de coisa aqui, que vocês estão aqui, ó. Essa daqui foi impressa numa Versa, numa SP300. Isso daqui é um tecido espelhado. Olha aqui. Isso é um tecido. Então, muitas das vezes, a gente não vê isso, mas isso aqui você faz numa cortina. Esse aqui é um canvas. Olha só. Poliéster, perdão. Olha que coisa bonita. Olha aqui. Esse é um canvas. Olha aqui. Olha só o que a gente pode fazer. E ninguém trabalha com isso. Esse é um filme. Você pode fazer isso daqui, muita coisa, num quarto de criança, de pôr uma luz por trás, alguma coisa, um backlight. Olha só que coisa bonita. Essa daqui já é uma coisa de remédio. E ela está cortada. Se vocês verem aqui, eu destaco ela aqui, e tiro e faço a caixinha. Isso a gente pode usar em aniversário de criança. Olha aqui o tanto de coisa que uma Roland pode fazer. E a maioria das pessoas usam Roland simplesmente para imprimir vinil e lona. Olha aqui. Olha só que coisa bonita. Isso é um adesivo fosco. Olha a qualidade que dá. Agora, olha o outro aqui, que é outro tecido. Isso é um tecido. Vocês sabiam que a sua máquina imprime solvim direto no tecido? Está aí. Não é sublimação. É tecido. Olha esse canvas aqui. Está vendo? Outra coisa. PVC de 1mm. Não, esse PVC é menor. Esse é um backlight filme fosco. Olha só. Vocês podem fazer isso. Agora é o PVC de 1mm. Olha lá. A grossura dele impresso direto numa Roland. Numa RS640. Então, se eu imprimo numa RS640, eu posso imprimir numa VP, numa SP. E vamos lá. Mas aí, direto no PVC. É só ter a mesa, gente. Então, são muita coisa que nós temos. Olha essa lona de toldo da Sansui. Olha como é que ela ficou bonita. Olha esse adesivo dourado. Olha só. Quanto custa isso? E agora? Todo mundo só está lona e vinil. Então, eu falo para vocês. Que procurem, gente. Olha que coisa bonita. Esse adesivo aqui, ó. Isso foi feito numa VP 540. É uma película refletiva. Olha só. Quanto custa isso? Olha esse quarto. Como que ficou cortado esse Homem-Aranha? Parece que o negócio está pulando desse adesivo. Então, são muitas coisas que nós temos e que nós podemos modificar a forma de trabalho da área de comunicação visual. Olha um tecido. Um piso. Isso foi impresso no Marjota. Ó. Entendeu? Isso é um piso. Então, você pode fazer o piso do seu banheiro, o piso da sua sala, o piso sei lá de onde. Olha só. Aqui tem outro piso que ele é mais durável. Tá? Essa aqui foi impresso no Marjota. Olha só. Então, nós temos muita coisa para se ganhar dinheiro. Só que, infelizmente, vários empresários, eles são passivos. Eles esperam o cliente vir até eles, do que eles irem no cliente. Faz um acordo, faz um acordo com as decoradoras, faça um acordo com esse povo que mexe com... é decoração de ambiente, faz um acordo com agência de propaganda, mostrem para eles o que de fato vocês podem imprimir. Faz um catálogo, assim, igual esse daqui da Roland, porque eu não sei se a Roland vai dar mais isso daqui, mas faça um catálogo, onde vocês podem pegar e mostrar o trabalho de vocês. saiam da mesmice. Lona e vinil hoje está aqui na minha região, R$18,00 o metro. E com esse preço é difícil sobrar dinheiro. Ganhar, ganha. Mas sobrar é difícil. Está aí uma dica. Muito obrigado a todos. O ano está começando agora. 2015 vai bombar, mesmo com essa atrapalhada na nossa política. Mas eu tenho certeza que nós, brasileiros, nós vamos dar conta de sermos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Obrigado a todos e uma boa noite.